Música Oi gente, a receita de hoje é pão low carb, mas é um pão de 5 minutos, você não tem tempo, você... E gente, é low carb mesmo. O que é low carb, Rafaela? É baixo de carboidratos, tá? Então tem muitas pessoas que fazem esse tipo de dieta, normalmente é recomendado pra quem é diabético, é reduzir o carboidrato, né? Então é uma receita low carb, é um pão low carb, muito, muito, muito fácil de fazer. Fica ligadinho até o final do vídeo que eu vou falar substituições, algumas dicas, então pode ser que eu já tire alguma dúvida de... Alguma dúvida que você venha a ter, então fica ligadinho até o final que é importantíssimo, além de me ajudar também muito. Gente, então antes da receita se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, ativa o sininho pra sempre receber notificação de vídeo novo. Não deixa de compartilhar esse vídeo com muito mais pessoas porque essa receita é incrível e quem recebe essa receita, olha, vai te agradecer. E também me ajuda muito, né? Gente, comenta aqui sugestões, dúvidas, críticas, todos os comentários são super bem-vindos, eu respondo o mais rápido possível, eu amo ler o comentário de vocês. Me acompanha lá nas outras redes, é o mesmo nome aqui do canal, é na Tucum Rafa, lá também sempre põe receitinhas rápidas, fáceis, deliciosas e maravilhosas. Lá também tem receitas de pão low carb, então é sempre bom dar uma olhada lá e cá. Que aí fica tudo muito bom. Bom, gente, vamos aprender então a fazer esse pão low carb de 10 minutinhos, vem comigo. Em um pote vamos adicionar 1 e 3 quartos de xícara de farinha de amêndoas. Gente, 3 quartos, eu vou explicar, olha, com o dedo assim eu vou dividindo de olho mesmo em 4 partes e deixo uma parte sem encher de farinha e pronto, ficou 3 quartos. É quase cheio. E meia colher de chá de sal, vamos adicionar 6 gemas e 6 colheres de sopa de óleo de coco. Gente, pra substituições, sempre ao final do vídeo dou dicas, sugestões, substituições, então é sempre bom ficar ligadinho até o final do vídeo, porque aí pode ser que eu já tire alguma duvidazinha que venha a ter. E então vamos misturar bem com uma espátula ou uma colher, receita simples mesmo, sem mistério, vamos misturar. O óleo de coco, dependendo do clima, ele vai ficar duro, então o meu, o clima tava meio frio, então ficou mais durinho a massa, então pode ser que a sua fique mais mole e não tem problema, isso varia de acordo com o clima. E vamos adicionar uma colher de chá de fermento químico, aquele fermentinho pra bolo e vamos continuar amassando no caso, né, porque o óleo de coco deu bem endurecida, então é isso. Vamos amassando, misturando. Agora vamos reservar e vamos pegar uma batedeira e colocar seis claras. Vamos bater bem até que ela fique em neve. É rapidinho, uns três minutinhos, né, de três a quatro minutinhos, batendo bem rápido, até que ela fique em neve firminha. Prontinho. E então vamos adicionar em colheradas, tem que ser aos poucos, essa clara em neve, a massa, até porque a minha tava um pouquinho dura, né, está um pouquinho dura, então a gente vai adicionando e misturando a princípio, porque aí vai ficando mais mole. Pode relaxar que dá certo. A massa já foi mudando, vocês viram? Então vamos adicionando de colheradas em colheradas, até acabar essa claras em neve. Então é assim mesmo, aos pouquinhos, sempre de baixo pra cima, de forma circular. Olha só como é que a massa já está. Porque aí vai garantir que o pão fique bem aerado, bem fofinho. Olha isso! Esse é o ponto. Simples assim. Então eu vou pegar, eu tô usando essa assadeira aqui embaixo, é só pra apoiar na hora de levar o forno, tirar do forno. Vou colocar em uma forma, né, de pão, de bolo inglês, untada com óleo, e aí a gente coloca essa massa nela. Olha essa textura, gente! Sem mistério, um pão super rápido, de 5 minutinhos, que a família inteira vai amar. E então eu vou colocar, olha que lindo! Vou colocar na forma de baixo pra levar ao forno pré-aquecido, em 180 graus, por cerca de 25 a 30 minutos. Pode passar um pouco, depende do forno de cada um. E quando tiver douradinho e assado, tá pronto! Olha que lindo! Como vocês viram no início do vídeo, né, eu parti pra vocês verem. Agora eu vou partir novamente, pra vocês verem melhor ainda. E olha como é que fica fofinho! Tomara que dê pra escutar o barulhinho do ar, sabe? E hoje eu vou logo provando, gente, que eu não vou conseguir ficar aqui falando com vocês sem provar. Se ele puro já é sensacional, imagina com mais alguma coisa. Imagina com uma pasta de soja, imagina... Se você pode comer lactose, porque eu não posso. Mas se você puder, coloca queijo ralado, gente, junto lá, quando vocês estiverem misturando com os secos. Coloca queijo ralado. Não bota muito, né, mas bota umas duas colheres de sopa. Vocês vão me agradecer. Desculpa pelo barulho do vizinho, né? A gente vive em comunidade, o vizinho sempre decide arrastar móveis quando a gente virava. Mas façam que vocês vão amar demais. Gente, substituições! Se você tiver a castanha do Pará, a castanha do Brasil, né? Moe ela, pode ser feita também com a castanha do Pará. Pode ser feita com a castanha de caju moída. São duas castanhas que têm um gosto muito neutro, então vai ficar muito semelhante. E se for mais barato pra você, porque, gente, o preço tá muito relativo. Uma coisa aumenta demais, outra não aumenta, mas já é cara. Então aí acaba ficando tudo muito parecido, né? Então sempre opite, pra continuar low carb tem que manter as oleaginosas. Por quê? Ah, eu poderia usar farinha de coco? Não, porque vai ressecar essa receita, não vai ficar legal. Então eu aconselho sempre a usar oleaginosas. Amendoim, castanha... Ah, o amendoim vai deixar um gostinho residual. Então assim, se você ama amendoim, faz. Mas eu acho que vai me remeter a bolo. Eu não faria. Já tô sendo bem sincera mesmo. Então é isso. Se tiver alguma dúvida, pode comentar aqui. Que eu amo ler o comentário de vocês, tá bom? Ah, e eu sempre deixo aqui, ó, no card, a receita anterior que postei. Então tá aqui o leite vegetal de castanha de caju. Gente, é só clicar aqui que já vai direto lá. E muito obrigada por assistirem esse vídeo. Um beijão e até a próxima. Obrigado por assistir.